Sei, 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 aham, tá, então tá, tchau. Ai, bicha, acho que essa oscilação de temperatura, acho que acabei gripando, sabia? Você gripa, né, viado? Gripo, bi, direto. 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 Aí eu fico pensando assim, esses caras que jogam, é, que jogam longboards, né? Skateboards. Skateboards. Esportes radicals de modo geral, né? Exatamente. Então, esses caras héteros, eles nunca gripam, né? A gente quer bicha, a gente tem uma coisa que a gente gripa, né? É, direto. Você já reparou que tudo com bicha é pior, viado? É, viado. É, você reparou, por exemplo, uma pessoa feia, ela só é feia. Agora, quando ela é bicha e feia, ela é horrorosa, entendeu? Tudo é pior. Entendi. Ai, eu concordo muito com o que você tá falando. Gente, quando eu te vi pela primeira vez, eu olhei e falei, quero ser amiga desse viado, viado. Ai, quando eu te olhei pela primeira vez, eu também quero ser amiga dessa bicha. Olha só, eu tive uma ideia. Vamos combinar uma coisa? O quê? O quê? Vamos ser viado pra sempre! Vamos! Muito viado! Eu sou viado! Muito viado! Ai, adorei! Adorei também. Sabe o que a gente pode fazer? Vamos transformar isso aqui num QG contra o preconceito. Decorar isso tudo aqui pra fazer um quartel gay. Adoro ser viado! Adoro ser viado! Somos viados, estamos contratados, trabalhando, sendo viado! Muito viado! O que a gente fala, viado? Entra alguém agora. Gente, eu fiquei tonto e nem entrou ninguém. Você ouviu, Fergimano? Não acha que tem que parar de agarrar a velna? Sai da frente aqui, bro. Quero falar com essazinha aí, bro. Mulherada de hoje só sabe reclamar, bro. Quando tem homem, reclama. Quando não tem homem, reclama também. Né não? E olha aqui, não vou te respeitar só porque tua mãe tá na plateia, não, bro. Tá bom? Eu não quero romance contigo, não. Eu só quero uma night só. Mais nada, entendeu? E aqui, ó. Gente, agradecido! A mulher tem que arrumar. Eu gosto de homens assim. Vem cá. Gostou? Vem cá. Eu tenho atitude. Atitude. Vem aqui na cozinha. Você quer me alisar um pouquinho? Quero. Passa a mãozinha aqui. Passa a mãozinha. Ah! Ah! Ih, sim. Faz o papelão. Juliana, meu óculos. Juliana. Meu óculos. Juliana está desmaiada. Dona Zô, pelo amor de Deus. Tem Wi-Fi. Cadê meu 3G? Quem sou eu? Gente, você é uma bicha maluca, entendeu? Fugindo de Murundu, que tá esse episódio inteiro tentando me pegar. Aaaaaaah! 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 Meu amor! Aaaaaaah! 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 Mas nem no meu pior sonho, eu ia tentar isso, tá? Gente... Ele voltou! Ele voltou! Ele voltou! Olha aqui, Fergindo, eu vou te falar uma coisa, tá? Você tá horas tentando passar a mão no meu bumbum. É isso, Neve, nesse bumbum aqui. Olha aqui, sabe o que eu acho que ele tá merecendo no jogo? Um selinho, vamos dar um selinho pra ele? Sim, ah, por Deus me livre. Vem cá, por Deus me livre. Liberdade, ainda que tardia. Independência ou Meyer. Ferdinando Targaryen, a mãe dos dragões. Maravilhosa! Grata, senhoras. Por favor. Trombetas! Tambores! Poperô! Meu primeiro decreto. O fim dos impostos. Aê! É demais! Pega a bandeira! Bandeira! Eu trouxe a bandeira. Ferdinando, eu passei em vários brechóis pra achar o melhor material pra você. Olha essa bandeira linda, gente. Bandeira maravilhosa. Mostra pro público a bandeira. Aqui, público. Olha a bandeira dele, que linda. Pera, deixa eu só botar bonitinho aqui. Horas pra botar a bandeira. Maravilhosa, né? Muito bem. Adorei. Mais uma pergunta fundamental, Ferdinando. Quem é que vai pagar essa bandeira? Cobre do Ministro da Fazenda. O quê? Que venha a ser quem? Você! Só uma perguntinha. Só pra tirar... Com que dinheiro que eu vou pagar? Porque assim, no momento, eu tô desprevenido. Assim, morto com farofa mesmo, durinho sem grana, porque vossa alteza ainda não pagou o pessoal da pesada, né? Ah, bem que falaram que imposto servia pra alguma coisa mesmo, né? Ah, bem que não entendi. Ferdinando, o que é que vai pagar? Rainha! Ferdinando, a mãe dos dragões. Rainha, olha só. Alguém vai ter que pagar, minha rainha, tá? Porque o cara que vendeu é grande, ele é teu fã e sabe onde você mora, pode dar uma confusão, isso é horrorosa. Explica pra ele, gatinho, que quando a nação for proclamada, a gente vai ter uma moeda oficial e a gente paga. Por acaso, o nome dessa moeda oficial será Beyoncé? O pior é que ele acertou. Pai! Miss Brasil 2000, viado! Acorda, filhinha, acorda! Eu tive pelo menos uns 10 motivos que uma Miss não pode fazer no concurso. Já tá queimada, que isso? Essa inveja babaca! Olha aqui, quer saber? Quer saber? Eu sempre sonhei em ser mãe de Miss, mas já que você não quer a minha valiosa ajuda, eu posso conceder a minha tutoria a querida Jéssica, que acha? E olha a chantagem vindo! Desviei! Mas ok, ok, aceito o seu trabalho de coach. Vamos lá, estou pronta. Pode me explicar tudo. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Vamos começar. Não, amor. Não é nem não, é concurso de Miss, tá? Não quero livro não. Amor, eu nem, 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 nem tentaria, que você nem conseguiria ler, sabe por quê? Tá em árabe. Olha só, vou explicar uma coisa. Eu, pessoalmente, acho o seu andar de pata choca muito assim, muito pessoal, muito elegante até pra você, né? Essa coisa meio tchequesca assim. Mas eu acho que o Júlio pode não gostar. Então, meu amor, eu quero que você aprenda a destilar flutuando, colocando um livro na cabeça e não deixando cair. Quem sabe assim ativa um gene de glamour e de beleza pra você. Não é, meu bem? Mas assim vai ativar a dor no meu ciático, né? Vai. Vai ativar, vou te ativar. Vou te ativar com a sua mão. Ficou acertado. Não sei se ela tá agressiva. Porque olha aqui, querida. Olha aqui. Tá pensando que uma semis é barato? Não é, não. Você acha que tem que ser pintosa, passiva e beleza. Conta, não é só isso. Não, minha filha. Semis exige muito mais. Tem que ter sacrifício. Tem que sangrar da coxia. Senão você não convence ninguém. E mais. Você tem que ser elegante, gostosa. Passar fome. Você vai gulir sapo. Você vai ter que tomar muita aranha movediça. E mais. Vai ter que depilar todos os pés do corpo e mesmo assim continuar rindo. Não é pra todas, não. Tá, meu bem? Toda decorada, né, Nani? Arrasou. Oito páginas. Arrasou. Mas olha só, não vamos projetar todas as suas frustrações em cima de mim também, não, tá? Porque fica um peso. Você tá toda possuída pelo ritmo ragatanga. Fica tranquila. Eu vou fazer o que você quer, até porque pra gente não parar no Linha Direta, né? Vamos lá. É assim. Elegância, elegância, elegância. Eu consigo, hein, gente. Vê esse lado dele pra cima. Eu consigo, hein. Tá de bobeira comigo. Aqui. Ó, vem. Ó. Vem. Isso. Isso, maravilhoso. Gente, beleza. Isso mesmo. Tem que entrar alguém aí, né? Nossa, Verdinanda, Verdinanda, você não anda, você plana. Você parece uma ave de rapina para o último voo antes de eu capturar, matar e depenar por puro esporte.